Eu sou de Cláudio de Falar A Festa do Gláudio, depois da Festa das Ostras Entre os convidados da Pédula do Céreo, Irigra e de Cheia A minha, sem Cristiano Ronaldo, mas com um dos estrangeiros A Más de number 3 A Bíblio, depois da Fты Enqu iki Ainda não, a gente tem seis anos e não assistiu a última vez que você está saindo diretamente de uma festa pública. Está chegando? Está chegando a lista. Está na festa, está na festa.